O motorista bateu o carro numa bomba de combustível de um posto. O Gabriel Almeida tem as informações. O Gabriel, bater o carro já é um negócio complicado e bater numa bomba é literalmente, pode ser explosivo, né? Boa noite. Exatamente, viu Magno? Boa noite a você, a Nayara, a todos de casa. Segundo os frentistas, esse homem, depois de ter batido aí nessa bomba de combustíveis, acabou fugindo, viu? Câmeras de segurança mostram quando esse veículo chega ali, inclusive muito lentamente, e acaba invadindo ali o pátio desse posto. De repente ele bate na bomba, a bomba acaba tombando e um líquido sai, possivelmente gasolina ou álcool. Isso colocou, na verdade, em risco a vida dos passageiros e também dos frentistas, porque uma explosão poderia acontecer, já que o veículo estava então ligado. Inclusive, depois que a batida acontece, uma mulher sai ali do banco do motorista e vai para o banco do passageiro. E um homem assume a direção e aí depois ele foge. De acordo com o dono desse posto de combustíveis, eles não deram nenhuma explicação, sequer falaram que iriam voltar. E até o momento, esse veículo não foi identificado. Mas a polícia está com essas imagens de câmeras de segurança, justamente para identificar e localizar o condutor desse carro, que no caso era uma mulher, e também o motorista, que acabou assumindo a direção depois e fugiu. O prejuízo proposto, Magno Nayara, é de aproximadamente mil reais. Volto com vocês. Prejuízo grande aí para o povo. Foi tão estranho que parece até que ele bateu de propósito, porque não estava fazendo manobra nenhuma. Ele simplesmente foi na direção da bomba, lá devagar, e bateu. Será que apertou? Ele podia desviar, podia parar. Será que apertou errado? Pisou errado ali, apertou. Pisou errado? Pode ser, né? É muito estranho isso aí. 15 minutos. E aí O.